Voltamos com Cidadania ao vivo e hoje estamos recebendo o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, ele também é secretário-geral do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor Brasil com o doutor Bruno Miragem. Com ele nós estamos falando sobre os problemas dos planos de saúde e também vamos comentar agora a questão um pouco de direito do consumidor ao nosso assunto hoje. Mas antes de voltar à conversa, doutor Bruno, nós vamos acompanhar as atividades que estão ocorrendo aqui em Porto Alegre, no Memorial do Rio Grande do Sul, durante a Semana da Democracia. E quem nos traz as informações é a Jocélia Bortoli. Boa noite, Jocélia. Muito, muito movimento por aí. Boa noite, Helena. Boa noite a você que nos acompanha. Sim, muito movimento. E recém terminou a entrevista coletiva com Baltazar Garzon. Ele foi o responsável pela prisão do ditador do Chile, Augusto Pinochet. E neste momento ele fala sobre reparos internacionais e direitos humanos. E eu volto daqui a pouco no Jornal da TVE, segunda edição, com mais informações da Semana da Democracia para a TVE. Ok, obrigada. Obrigada, Jocélia. Obrigada pelas suas informações. Então, realmente, é muito importante poder acompanhar durante toda essa semana esta série de palestras com pessoas ilustres ligadas à defesa da democracia e de várias partes do mundo, especialmente aqui do Chile, da Argentina, do Uruguai e aqui do Brasil. E a gente vai à TVE e fica acompanhando. A Jocélia entra com mais informações daqui a pouquinho no Jornal da TVE. Mas vamos continuar aqui falando com o doutor Bruno. Doutor Bruno, sobre esse comentário da Mariana, que é esse pouco controle que o consumidor brasileiro tem. Que orientações que vocês dão? Vocês têm até um congresso que vai acontecer agora, no mês de maio, que também elenca esse assunto. Exatamente. Na verdade, é o 12º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, promovido pelo Brasil Com, que ocorre de dois em dois anos. É o principal congresso de direito do consumidor que discute, que reúne os juristas que atuam na área, órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, os juízes, advogados. É o maior congresso das Américas de direito do consumidor. E um dos temas que nós estamos discutindo de forma muito presente é justamente a questão do endividamento. A questão do endividamento dos consumidores, que tu sabes que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro e também não é um fenômeno apenas de países, digamos assim, pouco desenvolvidos, vamos dizer assim, ou países pobres, emergentes. Na verdade, é uma realidade mundial. Mesmo países ricos, como os Estados Unidos, por exemplo, enfrentam essa questão, como a crise que tivemos recentemente lá, que foi uma crise de endividamento dos consumidores em 2008. Então, prevenir esse endividamento com mais informação, com mais publicidade, isso é muito importante, é um dos temas que nós vamos discutir no Congresso. Aliás, eu achei muito interessante o título, porque é Boa Fé, Crédito e Superendividamento, Fundamentos e Efeitos do Dever de Negociar. Exatamente. Gostei do título. E também, e dentro daquele título maior do Congresso, que, digamos, orienta todos esses painéis, que é a ideia da inclusão dos consumidores e a consideração da sua vulnerabilidade. Nós temos no Brasil hoje a inclusão de milhões, ou dezenas de milhões de novos consumidores, a nova classe C, como se diz, ou seja, consumidores emergentes, e que precisam justamente do que para poder consumir de forma consciente, como foi dito no comentário da Mariana. Precisam de informação, de lealdade, de aconselhamento. E justamente isto na contratação do crédito é muito importante, porque hoje a gente vive uma abundância da oferta de crédito, qualquer um consegue tomar crédito sem maiores dificuldades, mas um problema de pagamento. E um problema de pagamento porque, às vezes, as informações prestadas sobre o custo do crédito não são informações adequadas, quando se concede crédito para aquele consumidor, além da sua capacidade de pagamento, e situações também que são aquilo que nós chamamos de acidentes da vida. Ninguém sabe amanhã se não vai enfrentar uma dificuldade que possa... Problema com o plano de saúde, né? Problema com saúde, com morte mesmo na família, né? E isso tem despesas altas, doença, nascimento, né? Às vezes, filhos que vêm inesperados, que são custos, né? Desemprego também, né? Às vezes, as pessoas têm situações transitórias e que aumentam os custos e, ao mesmo tempo, não têm receita para fazer frente aos seus compromissos. Isso leva a uma situação de endividamento em que nós temos que saber como prevenir e como tratar. Um dos temas que nós estamos discutindo lá, a propósito, inclusive, de uma proposta que está no Congresso Nacional de modificação do Código de Defesa do Consumidor para incluir estas regras, dentre outras, estas regras no Código, na proteção desses consumidores em relação ao crédito. E a questão da sustentabilidade, o senhor também falava que também pode ser incluída nesse novo, como um item, um novo... Exato. É, o projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que está tramitando no Senado hoje, que vai logo em seguida para a Câmara, ele traz grandes novidades. Uma delas é essa mesmo, a questão do consumo sustentável, né? Essa ligação entre o consumo, a necessidade de consumir, que a sociedade de consumo contemporânea tem, mas também uma responsabilidade com as futuras gerações, seja em questão de resíduos de consumo, informação ambiental, eu tenho que saber escolher o que eu vou comprar, poder escolher e poder escolher até informação. Segurança alimentar, por exemplo, são temas que nós vamos lá debater, dentre outros. Está aqui, até podemos mostrar, ele é o 12º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, que o senhor falou que são órgãos de defesa do consumidor, estudantes de direito... Rigorosamente, todos aqueles que tenham interesse no direito do consumidor. O Brasil Com foi criado, foi fundado por professores, ele é integrado por professores, por juristas, que tanto aqueles que redigiram o texto do Código e permanecem defendendo a sua integridade, quanto todos aqueles que atuam em direito do consumidor, seja na defesa do consumidor, e em alguma medida também aqueles que estudam academicamente este tema que é tão importante para a cidadania brasileira. Eu vi que você falava dos direitos humanos, né? O direito do consumidor é um direito humano, numa sociedade de consumo, de maneira que todos os temas com ele relacionados vão estar sendo debatidos nesse Congresso, só para dar um último, publicidade infantil, um tema momentoso, né? Quer dizer, o controle da publicidade e dos seus efeitos em relação às crianças. Há pesquisas que dizem, que demonstram que as crianças respondem por mais de 50% das opções de compra relevantes da família. Então, a criança não é só alvo de publicidade para o produto infantil, ela é alvo de publicidade, de produtos para a família, né? Como é que a gente protege essa criança em relação a essas técnicas publicitárias? Também é um tema em debate no nosso Congresso. Todos os assuntos, com certeza, a gente vai tratar aqui alguns dos principais assuntos, a gente tem tratado já esse com relação à publicidade, e outros vamos tratar. Por ora, muito obrigada pela sua vinda aqui, pela sua presença hoje aqui, pelas suas informações. E até uma outra oportunidade. Agradeço a gentileza, estamos à disposição. E nós agradecemos, é claro, a sua companhia, lhe desejamos uma boa noite, amanhã a gente está aqui de volta. Até lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri